É importante ressaltar que a questão da segurança pública sempre foi uma prioridade para nós, é uma prioridade do nosso plano de governo. A gente percebe a dor das pessoas, a gente quer devolver a cidade para os cidadãos e nós temos duas prioridades hoje no que diz respeito à segurança pública, a Baixada Santista e o centro da cidade de São Paulo. Então a gente vai atuar muito aqui na capital, na região metropolitana e muito na Baixada Santista. Em face disso, nós estávamos no curso da operação Impacto na Baixada Santista, no Guarujá, uma operação contra o tráfico de drogas que, infelizmente, tomou conta da Baixada Santista, pela proximidade com o Porto de Santos, pelas mazelas sociais, pela questão da geografia, pela favelização, enfim, o tráfico ocupou a Baixada Santista. E nessas operações a gente teve o falecimento do soldado Reis, soldado de rota e que abalou muito a nossa polícia, abalou acho que a nossa sociedade como um todo. É inadmissível que um soldado da polícia no serviço seja atacado. É inadmissível que o crime ataque um policial. É inadmissível que a gente perca gente em serviço. Há de se ter o respeito com a instituição, há de se ter o respeito com a polícia. Eu sempre disse que sem ordem a gente nunca vai ter progresso. Então, a partir daí, a gente eclodiu uma operação, a Operação Escudo, para capturar os criminosos. E no dia de ontem, o atirador foi capturado. Um trabalho de investigação, conduzido pela Polícia Civil, que envolveu recursos de inteligência, que nos permitiram identificar todos que participaram dessa lamentável ocorrência. Ao longo do final de semana, parte das pessoas envolvidas já haviam sido presas. E ontem a gente teve a prisão daquela pessoa que efetuou o disparo. Que foi conduzida pela rota, pela própria rota, até a delegacia de polícia. A operação vai prosseguir, vai continuar. A gente vai prosseguir com a operação na Baixada Santista. E esse é um primeiro passo. Olha só, foram oito óbitos, oito ocorrências, ao longo desse final de semana, ao longo dessa operação. A polícia quer evitar o confronto de toda forma. Ninguém quer o confronto. Agora, nós temos uma polícia treinada e que segue a risca e a regras de engajamento. A partir do momento que a polícia é hostilizada, a partir do momento que há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto. A gente não quer o confronto, não deseja o confronto de jeito nenhum. Tanto é que nós tivemos dez prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos, foram apresentados à justiça. O autor do disparo foi preso, foi entregue à justiça, como tem que ser. Então, a gente não quer, de maneira nenhuma, o confronto. Agora, também não vai tolerar a agressão, porque a polícia reage. E ela vai reagir para repelir a ameaça. O governador precisa se ausentar em razão de um... Tudo, cada ocorrência é investigada. Não há ocorrência que não seja investigada. Então, nós temos a presença da polícia civil, todas as ocorrências vão ser investigadas. Agora, nós não podemos permitir que a população seja usada e nós não podemos permitir, nós não podemos aí sucumbir às narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado. E a gente tem que ter consciência disso. O quão é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Claro, não houve hostilidade, não houve excesso. Houve uma atuação profissional que resultou em prisões. E nós vamos continuar com as operações.